Olá pessoal seja bem-vindo ao canal Arte, Cultura e Criação. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a segunda parte da balestra 100% caseira pessoal. Segue o vídeo aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 aí pessoal, quem gostou dá um like se inscreva no canal e ativa o sino para receber as notificações de novos vídeos próximo vídeo eu vou colocar já fazendo o gatilho dela pessoal fiquem com Deus e até o próximo